Um país cada vez mais conectado. É o que mostra a pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE, que verificou o uso da internet pelos brasileiros. É isso mesmo, né? E um dos destaques é o aumento do número de idosos que usam a rede mundial de computadores. O percentual mais que dobrou. A pesquisa mostra que 161 milhões e 600 mil pessoas com 10 anos ou mais utilizaram a internet em 2022. E o destaque é o número de usuários com 60 anos ou mais. Em 2022, um pouco mais de 60% dos idosos utilizou a internet no período de referência. É o que representa um crescimento expressivo nesse período analisado. Em 2016, apenas um quarto dos idosos tinham utilizado a internet. O Eli Osmar tem 62 anos. Se mantém informado e resolve questões mais burocráticas pela internet do celular. Eu uso muito, principalmente para bancos, acessar notícias, algumas redes sociais. Apesar de não confiar muito em redes sociais, mas eu uso, né? A pesquisa mostrou ainda uma disparidade entre o uso da internet por estudantes de escolas públicas e da rede de ensino privada. E o meio mais usado para utilizar a internet foi o celular, seguido da televisão. Entre os outros equipamentos, observa-se que o aumento expressivo da utilização da televisão para acessar a internet. E, por outro lado, uma redução contínua da utilização do computador.